Música É São, ó Pai, a Ti do meu louvor Hosana, Hosana, Hosana Nosso Pai, Hosana, Hosana Hosana, Hosana, Nosso Rei Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas Chegamos ao ápice do nosso retiro, a Semana Santa, Semana Magna Nós só estamos nos aproximando do grande momento a cada dia que passa Hoje, Domingo de Ramos, abrimos a Semana Santa Semana de amor, de oração, de peritência também, de jejum Semana de nos aproximarmos de Deus, de Cristo, ainda mais Temos aqui, o texto nos oferece algo muito bonito Olha só a proposta do texto, que linda Nós queremos a graça de estar com Cristo Mais perto dele, três coisas Compadecermos nos seus sofrimentos Entender o mistério da cruz E alegrarmos-nos com a sua ressurreição É isso que vamos viver nessa semana É isso que queremos viver nesse domingo de Ramos Bendito que vem em nome do Senhor Nos unir a todos aqueles que estavam lá Os peregrinos que vêm de várias partes De toda a região além de Israel De outros países Para cantar e para bendizer o Senhor Reconhecendo-lhe o Rei, o Senhor, o Messias Com mantos e palmas espalhando em seus ramos Dizendo, Osana, bendito que vem em nome do Senhor Reconhecendo em Jesus o grande Deus Diferente do que a gente estava vendo, né? Agora há pouco Diferente do que a gente estava ouvindo Ontem, aliás, sexta-feira Nós estávamos falando exatamente daqueles que queriam matar Jesus Prender Jesus, não queriam ouvir Jesus Não se alinhava com Ele, não acreditava nele Perguntavam Ele, o Messias Agora este povo peregrino Este povo que está ali Que é um outro povo, viu? Como já nos ensinou Joseph Hatzinger, do Papa Bento XVI Quando escreveu exatamente sobre isso Falando que este povo que estava ali é um outro povo Um povo estrangeiro Que está dizendo como peregrinos Nós reconhecemos o Senhor como nosso Rei Como o Messias Para trazer a vida sobre nós Então hoje nós também nos unimos nesse retiro Para dizer, Senhor, eu te recebo como meu reino Como meu Senhor Com toda a sua humildade Entrando no jumentinho Triunfando-se em Jerusalém Abra seu coração E receba Jesus Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei deles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Golemos, ó Deus Que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo, Senhor nosso Amém Amado Jesus Rei Jesus Santo Deus Rosana nas alturas Tu és bendito, Jesus Porque o Senhor veio em nome do Pai Enviado pelo Pai Para nos trazer a salvação Tu és santo, Senhor E nós proclamamos a Tua santidade Proclamamos o Seu amor A Sua bondade E nos unimos àquele povo Que estava ali na entrada de Jerusalém Vendo o Seu entrar Montado no jumentinho O Senhor, o grande Rei da glória O Senhor Todo-Poderoso A palavra que se faz carne Que habita entre nós O Deus que vai se entregar por amor Nós queremos nos unir a essas vozes Para te dizer Rosana Recebe nosso louvoso Rosana Rosana Nosso Rei Rosana 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 Nosso Rei Rosana Rosana Nosso Rei Rosana 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 Aliás, neste momento dá lugar a Semana Santa, a Semana Magna, a Semana Maior, que vai de domingo de Ramos até sábado, aleluia, e aí no domingo começamos um tempo novo, que é o tempo pascal. Então eu quero dizer a você que de todo o coração nós chegamos nesse ambiente onde temos que participar com muito amor, mas muito amor, olha, viva a Semana Santa com toda a intensidade, não deixa nada nem ninguém tirar isso de você. Semana Santa não é para férias, não é para praia, Semana Santa não é para descansar, Semana Santa não é feriado, Semana Santa é para meditar na paixão do nosso Deus. Não se esqueça que nós estamos caminhando para o grande momento da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É o ápice da nossa fé. Então eu quero convidar você a entrar nessa cena. A cena é a seguinte, estamos no meio de tudo isso. Enquanto Jesus entra em Jerusalém montado no morrinho com seus discípulos, e aquele povo aclama, o ama, chora, grita, grita os altos, bendito que vem ao Senhor o nosso rei, eis o seu rei. E eles estão ali com todo aquele amor, com toda aquela explosão de louvor. Enquanto isso, debaixo dos panos, debaixo do tapete, ali atrás, vamos falar assim, do cenário de alegria, de amor e de louvor, tramam a morte dele. Tramam a morte dele, já estão pensando o próprio Judas em entregar o Senhor, contratando das 30 moedas, já marcando quando vai ser, já estão arquitetando um tribunal na madrugada, onde o povo não está, de noite para condená-lo. Então, ao mesmo tempo que estão glorificando a Deus, gritando o nome dele, louvando a ele, por trás, macunado, estão aqueles que querem matar Jesus. Sabe que o Papa Francisco, uma vez, por ocasião de uma via sacra, ele disse assim, que lado nós estamos? Quem nós somos nesse cenário? Quem? Somos aqueles que o crucificam? Somos aqueles que maquina contra ele? Somos aqueles que o adoram, que o amam, que o acolhem, que o declaram rei? Né? Então, é muito importante saber disso. Não são as mesmas pessoas. Às vezes a gente ouviu isso falar, mas é um pensamento errado esse. Teologicamente, isso não está certo. Dizer que aqueles que disseram, osana, depois disseram, crucificam. Não são povos diferentes, são pessoas diferentes. Então, nós precisamos escolher que lado nós estamos. De que lado nós queremos estar? As ovelhas do pastor, como falavam de sexta-feira, ou queremos estar do lado do lobo, daqueles que querem devorar o Senhor? Hoje é um dia de alegria para nós. Embora em muitos lugares do Brasil não podemos ter as procissões, as celebrações de ramos, aquela festa linda, não é? Por ocasião de todos os decretos da pandemia. Mas não vamos deixar nossa alegria ser menos por causa disso. Nem nosso júbilo, nem nossa alegria, nem nosso amor. E é hora de nós, de fato, abrirmos o coração, levantarmos nosso coração, os ramos do coração, a vida, a alegria, e declarar você, Jesus, é o nosso rei. É isso que queremos fazer agora. Se você pode, se você pode agora, faz o seguinte, deixa o livrinho do lado. Levanta as suas mãos e vai agradecendo ao Senhor. Como se fosse ramos. Vai dizendo para ele, Jesus, eu não quero ser aqueles que tramam contra ti. Eu quero ser aquele que te ama, te adora e reconhece o Senhor como Deus. Jesus, e nesse momento, como é importante isso, nesse momento, nós queremos se declarar o centro da nossa vida, o Senhor da nossa vida. Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida, da nossa casa. Seja bendito, seja glorificado, seja exaltado para sempre. Eu Te louvo e Te amo, Jesus, porque tenho certeza que o Senhor é o Rei, é o Messias, é o Senhor, o nosso Salvador. Jesus agora, no final da tarde, Ele se recolhe em Betânia com os Seus discípulos. E é isso que nós queremos pedir a você neste momento. Vamos nos recolher. Que essa Semana Santa seja para nós nos retirarmos, recolhermos, meditarmos, pensar profundamente no amor do Senhor por nós. E acreditar que este Rei quer nos salvar. Ele vai renovar e eternizar a aliança no Seu sangue. Então, que o Senhor nos dê essas três graças. De mergulharmos no Seu mistério, de compadecermos nos Seus sofrimentos e nos alegrar com a Sua ressurreição. Fica conosco todos os dias. Nós teremos um momento especial nesta semana, aqui no canal, com orações, com lives, vai ser demais. Mas sempre garantindo o nosso retiro, o vídeo quaresmal para vocês, tá bom? Deus te abençoe. Uma santa e feliz Semana Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.